Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera do Youtube, aqui é o Stinger, sejam bem-vindos a mais um vídeo E voltando com a nossa série aqui The Tomb Raider 2013 Esqueci de falar o dessa vez, que toda vez eu falo Mas tudo bem, isso não é método, isso não é regra, isso não é nada Isso é apenas um início de vídeo Então bora-se, bora, vamos começar essa bagaça aqui Eu queria mostrar um negócio pra vocês logo Que eu descobri agora, sem querer O bug do Javali de Fogo Quando você coloca aqui A sua visão do olho de Tandera O seu instinto de caçador Você coloca ele E dá só um passinho pra frente e pro lado Olha o Javali como fica Fica o Javali do inferno De Javali of Hell Então beleza, então Vamos ver o que a gente encontra por aqui Vamos matar um Javali do inferno aqui Pera aí Aqui Vai Beleza, agora vamos mirar no Javali of Hell aqui E Pum Uh, véi Vamos lá pegar agora Legal, véi Legal que fica a flechinha lá O cara voltou no olho Então vamos coletar aqui Pegar a flecha de volta Provavelmente Peguei minha flecha de volta Pegamos um XPzinho E não sei Vamos dar uma olhada aqui Saulo comentou Meu parceiro Saulo comentou aí Que talvez tivesse uma relíquia em cima da cabana Perto do acampamento Caraca, é muita coisa Muita coisa para a minha cabeça Não, brincadeira Brincadeira Vamos dar uma examinada aqui Para a gente ver o que a gente encontra Tem um Opa 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 Ah Mais documentos Quem quiser ler já sabe Dá um pausa e ler Que eu não vou ficar aqui parando muito tempo para ler E nem para vocês lerem Porque tem um botão de pausa aí, né Seria meio burro É Caramba, véi Eu tinha visto Vou matar mais Javali of Hell aqui Aqui Ah, ficou muito longe Aí se eu andar ele vai Ele não vai ser mais do inferno Beleza Caraca, eu estou curtindo demais Esse arco novo, velho Esse arco novo é muito Muito massa, véi Muito show O arco tem Roldanas na ponta, véi Que arco ninja é esse? Beleza, cadê o outro Javali? Vamos pegar também Porque Nossa, véi Que lindo Beleza É bom que a gente pega XP Pega fragmento E recupera a flecha de volta Porque a gente não está perdendo mais as flechas agora Graças a um Uma habilidade que a gente já pegou Não, está aquele ali Aquele ali Ó, está voando parado, véi Ué Está conseguindo voar não? Deixa eu te ajudar Pronto Agora Agora você está livre Não precisa mais ficar preocupado E não conseguir voar Cadê? Ele foi para onde? Nossa, bicho Eu não vou pegar Não está lá embaixo Caraguê, Javali Nossa, véi Tudo Beleza Eu não consigo Desenho ali Consigo Beleza Então vamos dar mais uma examinada aqui Rapidão Rapidex Ultrapalha Mega rápido Eu tenho ponto aqui para gastar? Eu tenho ponto para gastar, velho Então vamos ver aqui O que a gente pode fazer Deixa Eu não lembro Qual era o que Podia mexer Dominado, dominado, dominado Dominar Então a gente pode atacar Pode esquivar as torres ainda mais mortal Permitindo matar quase qualquer inimigo Gostei disso aqui Eu vou pegar logo isso Porque eu não quero pensar muito Eu já gostei pela Pela descrição Então vamos que vamos Eu vi que tinha Uma parada Era para aquele lado, velho Deixa eu usar aqui o poder O power of hell aqui Aqui ela não consegue subir Aqui ela não consegue subir Aqui não tem nada, beleza Aqui Eu vim para cá? Já? Já, 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 já Já, já Não sei Acho que já Não tem nada aqui Ou não tem nada mesmo Ou eu já vim Só tem essas opções Beleza Beleza Tranquilo Fique tranquilo aí, viu? Não fique agoniada não Não fique preocupada não Opa, tem uma subida aqui Será que é aqui Onde o Saulo falou? Acho que não Eu sei, velho Não tem nada aqui Tem alguma coisa aqui em cima Acho que também não Beleza, beleza, beleza Não vou me rolar muito não Então, galera O que a gente tem que fazer É chegar até os destroços Do end Não sei se vocês lembram aí Então não vou me rolar tanto não Tá? Vamos Nossa, não era aqui não Eu ia usar o Power 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 aqui É Ah, agora eu errei Ia ser bom demais Tá raro em giz Vamos descer aqui Vai ter que passar por aqui Para ir ali para frente Vamos descer aqui Para pegar É Sei lá Não, fiz um pombo Mas está muito grande Para ser um pombo Tem uma palada aqui no chão Opa, tesouro GPS Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver aqui, né? Não custa nada A gente já está aqui No meio do caminho Vamos dar uma olhada Vamos ver o que é que tem por aqui O que é que tem por aqui Caraca, velho Eu vou estar no caminho Tudo contra a mão Aqui O que é aquilo ali? Ah, velho É uma bomba Não vai adiantar Eu com a flecha, né? Beleza Sapadora de Minas Beleza Nada aqui, nada aqui Nada aqui, nada aqui Nada aqui Ah, velho Vamos nessa, velho Vamos descer aqui Pode descer Pode descer Isso Pode descer Eu falei pode É, muito obrigado, hein? Vamos agora Caraca, eu vi um bicho Eu vi um bicho aqui, velho Precisa carregar? Não? Então bota o arco Porque esse arco é muito show Vamos usar o power aqui de novo E vamos aqui por baixo Vamos aqui por baixo Que se eu estiver perdendo coisa lá em cima Eu vou ficar muito puto, não vou, velho? Eu vou subir por aqui, então Vou pôr a pistola Vou subir por aqui Vamos dar um power for real aqui Ah, tem uma paradinha aqui, ó Então vamos queimar logo isso aqui Que agora ele é ninja Ela tem isqueiro É muito chique, é Lá era muito chique Tem isqueiro Vamos pegar fragmento aqui Opa, duas peças Hummm Peças de arco me interessa, hein? Esse arco é show Pera aí Então a gente vai Ah, tá Beleza, já entendi Ele vai ter que amarrar Na dança da cordinha aqui Não, não quero essa de fogo, não Pera aí Eu vou amarrar isso Aonde, velho? Aonde eu vou amarrar isso? Olha que legal O outro fugiu Caraca Deixa eu falar Agora aquele eu mato Me tira que acabou a bala Eu gastei Eu gastei minha bala da pistola Fui brincar Tá vendo, galera? Não brinquem de matar passarinhas Isso é o que acontece Beleza, tem que chegar ali, né? Acontece que eu vou ter que passar pra game Eu vou ter Nossa, velho Pera aí Eu vou Eu não tenho onde prender aqui Tem uma parada ali Beleza E não tenho lugar pra prender Essa parada Essa corda aqui Que eu tô Não tô achando Não tô achando Beleza, vamos fazer o seguinte Então, eu vou por aqui Nossa, velho Quase que eu caio Na hora que eu Aqui Beleza Vamos ver se eu consigo Onde é que sai a paradinha É daqui Ué, como é que eu vou pendurar daqui, velho Tumba secreta próxima Então, galera Talvez a gente investigue Essa tumba aqui Logo dessa vez Não sei se vai demorar Não sei se não vai Ah, tem uma parada aqui, velho Será que a gente consegue puxar isso aqui? Preciso encontrar algo mais forte Tá, beleza Então, vamos dar uma olhada Por aqui por cima Preciso encontrar algo mais forte Opa Ok, então pode prender Tá, mas também não pode fazer nada Com isso aqui Só se fosse estourar Vamos dar uma olhada pra cá Então Eu não sei se a tumba fica por aqui Eu não sei se é ali dentro Eu não sei se ela tá perto É, perto é vital Porque mostrou que tá perto Então, se não ia dizer Tumba perto Ou se ela tá longe É, não tem sentido isso Que eu tô falando Mas Que que é isso aqui, velho? Tem uma subidinha aqui Aqui tem balas para revolver Deixa que tem Deixa que tem Deixa que tem Pronta coisa Beleza Aqui Opa, vamos subir Que é isso aqui, velho? Opa Que é isso aí? Nossa senhora Ladra de túmulo, hein, bicho Que coisa feia, Lara Não tem coisa melhor pra roubar, não? Eu subi Eu vim pra cá Pra roubar um túmulo Foi isso mesmo? Beleza Ah Vai Ai, meu Deus do céu Ai É, eu sabia Tudo bem Eu preciso encontrar algo mais forte Isso serve? Não Beleza Ah Como é aquela outra? Não, não é o rifle, Lara Eu quero isso aqui Aqui Nossa, eu atirei Não era pra atirar, não Era pra soltar um negocinho que tinha Ah É porque eu tenho Normal E com coisa de fogo Beleza Não Mesmo a mera Beleza Ai Que vida difícil Beleza O que é isso aqui? Ah, é a hélice do coisa Tá, galera Então vamos Vamos parar pra pensar Como é que a gente chega lá mesmo Vou quebrar muita cabeça aqui, não É Deixa eu ver O que é que a gente pode fazer Do lado de cá Tá 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 bom Não sei se a gente consegue subir ali Eu sei que pra prender tem um bagulho A gente não vai conseguir subir daqui, tá? Isso é fato Tá, tem uma entradinha aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Que eu posso subir Não tem É fechado Deixa eu dar uma examinada O que é que nós O que é que nós pode fazer Até então nada, né, velho Isso aqui eu não sei o que é, velho Isso aqui é o que? Eu tenho que chegar aqui, ó Aqui? Eu tenho que chegar aqui Tem como pular isso? Não Eu tenho que passar realmente por cima Beleza Isso aqui Ela não pode usar isso aqui, né? Tá, beleza Já entendi Obrigado, viu? Aqui tem mais outra minazinha E... Deixa eu ver Posso tirar a flecha daquele gordão ali? Não O cara me deu o arco, velho Sacanagem Tá, velho Então aqui, ó Eu sei que a gente vai atirar em algum canto pra prender Eu só tô procurando aonde Porque eu não achei ainda Eu sei que ela vai amarrar isso em algum canto Eu só tô querendo saber exatamente onde é que ela consegue amarrar essa porcaria Aqui? Ah, fala sério, velho Que dá pra amarrar isso ali Beleza, então, né? Tá dizendo? Ah, meu Deus Então vamos lá É assim É assim a vida de um gamer, velho Cara Eu já fiquei Eu me lembro Que eu tava jogando Acho que foi Final Fantasy 7 E... Eu passei Não, foi Final Fantasy 9 E... Cara, eu... Eu não vou te matar não, bichinho, tá? Eu não vou te matar não, porque eu sou um cara legal Não, eu não vou te matar ele não Eu queria testar, claro, o botão que eu fazia isso mesmo Mas só vou testar Que eu tinha esquecido desse detalhe O que você precisa exatamente? Alice Eu precisava de bala, velho Preciso de bala, que minha pistola tá sem bala É o gajo tentando matar passarinho Ok, eu sou honesto Lara está indo para o seu caminho Eu vou esperar para ela Lara? Não, não, eu tenho isso O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tô falando, tô falando Não estou dizendo, velho Vai na onda desse atalho aí que tu vai ver o que vai dar pra tu Isso Vai na onda... Aí quando for dormir Perto da fogueira Ah, então vamos nessa A gente já achou o ursinho Coisa mais linda do mundo Tem uma paradinha aqui Tem uma paradinha aqui Deixa eu ver Pra que que pode servir isso aqui Deixa eu ver onde é que eu posso subir Aqui, eu consigo? Consigo Maravilha Vamos usar o Power of the Hell aqui Ah, tem uma paradinha pra gente queimar Pula lá Isso Tem uma paradinha pra gente queimar Mas eu não tenho lugar pra ficar Como é que a gente vai queimar isso aqui, velho? Só se for com a flechinha ninja do poder aqui, ó Exatamente E eu vou descer pra pegar isso aqui Que eu não soltei essa flecha à toa, né? Caralho, caiu lá embaixo mesmo Ah, tu tá de brinqueira Cheio de mim, meu irmão Tá, beleza Eu já fiz tudinho Eu não vou deixar essa porcarinha pra trás, né? Beleza Ah, meu irmão Por isso que eu desci, tá vendo? Foi tudo pesado Beleza Tá, agora vamos subir de volta Que eu não sei mais por onde é Porque eu não tava aqui Eu tava mais em cima Mas... Vamos raciocinar Que a cabeça foi feita pra isso, né? Beleza Será que eu vou ter que voltar, velho? Serião Que eu vou ter que voltar? Ou não, né? Talvez eu consiga vir por aqui, assim, ó Aqui E se eu conseguir pular aqui? Hahaha Eu venho pra cá pra onde eu tava Pulo de novo E agora eu estou Aqui na parte de cima Sem saber o que fazer Vamos passar pra lá Que tem umas paradinhas aqui Tomara que você já... Não, aqui não é bala, não Aqui é só... Aqui é só... Acho que... XP e fragmento Modificação de arma disponível Que maravilha, velho Eu vou ter que pular nessa porcaria aí Não é isso? É Foi maravilha, velho Cara, essas presepadas aqui São... São show, velho Tá Se eu pisar nessa porcaria Não vai adiantar nada pra mim, vai? Eu acho que não, hein? Pera aí Eu não vou conseguir fazer nada, velho Isso aqui... Isso aqui não vai adiantar Eu vou ter que... Eu vou ter que me pendurar aqui, ó Eu vou ter que vir pra cá Pra essa escada aqui Sobe, Lara Ah, isso Beleza Eu vou ter que vir pro lado Vou ter que subir Sai, passarinho E vou ter que fazer isso aqui Beleza Pode soltar Maravilha Isso aqui eu consigo alguma coisa, velho Com isso Eu não tenho bala, né? Então vamos com essa aqui, ó Ué Nossa, bicho Pera aí Aqui eu preciso que estourar Mas é só pra ceder a tocha Tá Então vamos pegar isso aqui Tô escutando... É, eu esqueci de falar Tô escutando barulhinho já De coisa Três peças de rifle, hein? A gente já pode modificar, ó O cara tá ali, bicho Ih, meu irmão Tem um primeiro que vai vazar Não, velho Eu tiro... Opa, tu tá me vendo, né? Toma aí Tu tá me vendo também? Toma aí Caraca, não pegou no cara aqui, bicho Foi tirando o cucuruto brutal ali, hein? Toma, agora... Agora pegou, hein? Agora pegou lindo, velho Tem alguém lá em cima? Eu acho que não Beleza Quer dizer, deve ter mais ali Aparentemente agora aparecendo, não Então... A gente consegue sair por aqui, eu acho, hein? Eu acho que a gente consegue sair por aqui, hein? Aqui, ó Ah, moleque Beleza Pula Vamos dar uma olhada aqui Se tem alguém Se tem alguém Não Isso aqui tem alguma coisa que vai pegar? Não Beleza, então vamos pular direto pra cá Vamos pegar Coletar aqui Flechas de volta e tudo desse cara aqui, ó Cinco mais... Beleza Agora eu tenho o cara do outro lado, velho Será que eu chego lá primeiro? Porque eu não sei se eu passo por cima e chego lá Eu quero que sim, né? Vamos tentar, né? Vamos passar aqui pro outro lado Ah, não vou pegar aquilo ali agora, velho Provavelmente vai cair lá embaixo Eu vou ter que descer tudo de novo E... E sinceramente eu não tô afim Cara, você vai lá Não, velho Você não vai pro canto que eu queria Vou pegar as coisas do cara lá Mas vamos Vamos que a gente já tá enrolando muito Vamos subir Vamos aqui Vamos aqui Aqui Ai, ai, ai Segura Isso Meu Deus do céu Começou Segura Isso Agora deve ter que dar a volta aqui Provavelmente Que não tem lugar pra subir Isso, velho Isso, velho Tá mandando usar o instinto de sobrevivência Não é pra cá Provavelmente É pra lá Se não Beleza Calma aí Ó É pra lá Que a gente tem que ir Galera Então vamos pular aqui Isso Nossa, velho Eu caí na frente dos caras aqui, velho Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Toma aí Oi, eita Alguém matou Alguém Quem foi Eu errei isso Fui eu Toma Tiro Devia aparecer assim Tiro na fuça Brutal É Tá Então vai ter que pular aqui De qualquer jeito Vamos pegar Aqui Esses caras tem que pegar Nossas fechas de volta Cadê o outro? Ué O primeiro morreu onde, velho Cadê o outro? Ah, tá aqui atrás Beleza Fui morrer escondidinho aí Pra não pegar as paradas Não coletar, né Beleza Vamos abrir isso aqui Vamos forçar aqui E vamos entrar Preciso de bala pra pistola, velho Ó, peguei Aê Porque eu sem a pistolinha Eu não sobrevivo, velho A pistolinha é o que há Qualquer coisa Eu vou usar o rifle por enquanto Beleza O rifle, ó A escopeta Peraí só um minuto, galera Já volto Voltei, galera Esse é o pessoal da GVT Ligando agora Pra vir aqui Pra poder fazer uma portabilidade Do número de telefone aqui Sei não, hein Sei não, hein Não sei não Quando a gente espera Ele não vem Quando a gente tá sem esperar Ele vem É coisa séria Mas beleza Pelo menos veio, né Tá, então vamos tentar Ver se a gente consegue Achar um próximo acampamento Alguma coisa assim Porque Se não, acho que não dá tempo Eu vou ter que parar de novo A gravação E isso vai ficar um saco Mas tudo bem Vai O que a gente achou aqui? Ah, só fragmento Beleza Vamos ver se tem mais balas aqui Nada de balas ainda Por enquanto Isso A gente vai ter que se pendurar ali, né Beleza Maravilha Vamos lá, então Corre Pula Ixi Corre Pula E morre Beleza Não era por aqui, então É, eu também achei estranho Porque se fosse por ali Eu vim parar aqui de novo Ah, meu velho Eu não acredito numa coisa dessa, não Ai, ai Tudo bem Aqui ele deve dar conta Beleza Não, não Aqui não Toma aí Toma aí Caraca, bicho Tu ainda tá vivo? Beleza Pronto Vamos ver Caraca, que coisa chata isso, velho Por que ela voltou daqui? Tá, eu tenho que ir pro ali cá Era só pra dar uma examinada aqui, né Beleza Vamos pegar de novo, então Aqui É Deixa Deixa Tá Deixa eu subir de novo, então Só pra ver se tem alguma coisa a mais aqui Que eu não vi Ah Não Pro lado de cá também não Então eu creio que não seja por aqui, né Pelo menos eu acho Que não Não sei Tá Nada É Eu acho que não, velho Eu creio que não Tá, vamos descer Vamos descer e dar uma olhada aqui por baixo Aqui onde a gente tá do lado de fora Tem a passagem pra cá Que é mais óbvio E o que está acontecendo Só eu aqui, ó Beleza Achou? Beleza É Tem umas paradas aqui embaixo, velho Só que se eu pegar Lascou pra subir Tá, deixa eu vir pra cá Calma aí Deixa eu vir pra cá Porque eu não tô preocupado em coletar todas as coisas do planeta Tô preocupado em chegar na missão É E vamos pular aqui Beleza Vamos dar mais um pulinho aqui pra garantir Vamos Agora ferrou, né Porque tipo Eu vou ter que pendurar Amarrar alguma coisa aqui Mas daqui Pra onde? Aqui Beleza Não, não é pra puxar não, doida É pra tu pendurar aqui, ó É pra tu amarrar aqui, ó Amarra aí Ah, ela não quer amarrar agora Tá de sacanagem com a minha cara, velho Tá, como é que tu quer que eu chegue? Ah, tu quer ter que amarrar embaixo, velho Nossa, beleza Beleza, né Tá dizendo? Então descer aqui e Beleza Nossa, a garota Na pedra, o machado Tá É Eu tenho que vir Ó, tem mais um documento aqui Vamos pegar E Ué Ah, aquilo ali foi aquilo que eu não consegui abrir Provavelmente ele vai chegar do outro lado Ó, tá dando um autosave aqui Eu não sei se ele vai demorar muito pra encontrar um acampamento Esse é o porém Da situação É, vamos aqui Arrastando Bora, filha Ela tá dando meio torta assim Ainda meio desconfortável aí na hora Beleza Tem uma parada aqui no chão? Não Opa Achar um acampamento Vamos pegar esse aqui, ó Que dá XP Acampamento encontrado Vista do bunker É, então, ó A gente tá Uh A endurança é que esse aqui não viu Nem me lembro, velho Nem reparei, ó Que aqui, os destroços estão aí, hein Se quer destroços, tem aí Tá, então a gente vai ter que chegar lá do outro lado Né E o acampamento tá logo aqui Vamos pegar esses fragmentos aqui E vamos dar o nosso save Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Ó, rifle militar Modificar arma Modificar arma Melhorias já realizadas Serão mantidas A modificar arma Beleza A gente tem Ah, tem o rifle Beleza Aqui, ó Melhorias do rifle E tem agora do arco O novo Mas esse arco é show demais Então, beleza, galera Não vou melhorar nada agora Vou deixar o próximo episódio Antes de ver, tá E não esquece o like favorito Se quiser ajudar na divulgação do vídeo E se gostou do vídeo, claro Se quer ajudar o canal a crescer E se você não é inscrito ainda no canal Clica aí pra se inscrever E receber mais vídeos como esse na sua box Beleza Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fui E aí